A gente fica olhando para a história do Brasil no século XX inteiro, foram diversas doenças que mataram muita gente, que através de campanha de vacinação a gente conseguiu fazer com que as pessoas não mais morressem de determinadas doenças. E a vacinação, ela é um elemento fundamental de proteção da vida, da saúde, da população em geral, em especial das crianças. Ou seja, a cultura da vacinação protege a sociedade e protege a criança.